Música Bora lá dar uma volta Bolsinho do primeiro Primeiro aí ó, o ronquinho dela original Agora o ronquinho dela é com o difusor de escape Lembrando que o difusor dela foi montado Bem no lugar do catalisador Tá aqui no meio da porta do carro Todo livre E no final Depois do catalisador né Tem mais dois apafadores né Os originais né Vamos dar uma voltinha primeiro com o ronquinho original Depois a gente abre o escape pra sair quase Música E aí 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 Esse é o ronquinho dela original Difusor fechado O carro fica bem agradável de andar Agora eu vou abrir o difusor aqui Ó que é ardido né Pode falar que é bomba Pode falar que não presta Mas o bom que não faz Mas o bom que não faz Não tem pra ninguém Carro nacional Não tem nenhum outro com o roninho Sou suspeito de falar Que eu tenho um Civic SI também Há cinco anos O escape de inox Aquele catch the LED Mas meu É bonito Mas não é igual da amarela Um cilindro a mais faz diferença Que eu tenho um Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.